Boas pessoal, daqui fala Nelson. Estamos aqui para o nosso primeiro vídeo de MW3, eu comprei-o recentemente e vai ser uma nova série no canal. Nós estamos aqui com o meu amigo Gabriel Martins e Daniel Martins, digam lá boas, boas caraças! E tu diz lá boas. Boas! Nós estamos aqui nesta nova série, eu vim ajudar o meu amigo Nelson e nós temos cheio de emoção para que esta série comece. Já estamos a passar muito tempo, mas agora vamos arrancar e não vamos ser trabões. E bora lá, eu sou o de cima, nível 20, eles são nível 1. Por acaso eles só começaram hoje. Nós já estávamos a nível 7. Arrançou que a carreira apagou-se sozinha, não sei porquê. E bora lá começar. Pessoal, isto vai ser uma série brutal, que é o meu negócio e vos vou fazer os seus coitores, senão vocês moram. E o pé do meu veio à vossa casa. E o homem do saco, eles recebem presente no Natal, né? É, é, vai ser o homem do verão. Eu sou da delta. O homem do verão não vai dar verão. Eu vou evoluir a secarel. Eu sou da sepentinase. Eu sou de cima, caras. Eu sou de baixo, moleque. LOL. Tá bom. Descobri. Deixa eu me reconhecer. Deixa eu me reconhecer e eu vou matar. Não sei o que é, vai verão. Fiz! 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 Não vai olhar para o mapa do outro O que? Como é que você não morreu? Só com uma bala Oi, estou sem balas Porra, eu tenho de correr Ai caras, eu tenho de correr De correr, não vai olhar para o mapa do outro É só uma dica para o outro Se ele sabe onde eu estou Oh, não vai olhar para o mapa do outro Já começa Já começa a caguinha É a caguinha eutanás Eutanásia Caguinha eutanásia Olá Adeus Bye O nosso não é pro, nós somos noobs Porque eu é que tenho jogo Eles não Pois, nós caramente membros também Selena, eu sou sexy Pessoal Se vocês forem moleque E precisarem encaixar para o meu outro aqui, né? Quais vocês não me ouvem por causa que o som aqui está muito alto? Já me ouviram? Não Também não é preciso berrar Essa senhora, né? Pô, o canal é de sempre E eu estou com a série nova Adeus Eu estou com a série nova que nós arrancámos Nós estamos BELOOOOO Nem os subscritores nós passamos com esta bosta Bem pessoal, quando eu fizer um aviso Eu já ia esquecer Eu nos próximos vídeos do GTA V Eu vou começar uma nova série no GTA V Que vai ser de Funny Moments E essas porcaria gente até dizer chega Eu não vou falar Vou só A partir de agora ter uma intro E depois Vou Não vou falar Só vou falar no início Para subscreverem o Thanos E era só esse o aviso Esperto a não gostar do aviso Como a pessoa até fica maluca Ah moleque Não sei que este gajo matou Mas achei que é mal Mas achei que é mal Hoje nesse que me deixaste tempo de respirar Ah moleque Desculpa aí Nós ainda estamos aqui a ajeitar a camera Pessoal nós um dia vais fazer um vídeo 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 Estranhas não suspended Você ainda não ouviu Mas a música é linda Bunny Olha o aparelho Cora um desenho Mas a música é linda Aqui é o 욕 Coisa Cair! 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 Ai que esta arma não vai um piso! Fiz a primeira, a primeira é pior! Ai se esta arma também não vai um piso! É que o tio me passa a mim! Eu digo que a minha querência! Pessoal, eu estou só aqui a fazer porque é para eles que eu consegui ter as armas boas! Não estou a evoluir a minha arma, estou a evoluir a tua! Acha-me de serviço? Ok, se tu tiveres uma caguinha dentro do helicóptero isto já o vai destruir! Será destruir isso primeiro? Não! Você diga que não vai fazer isso! Não! Dica-me! Ai moleque! Eu quero mudar de arma! Isso! Lendo! Lendo! Granadeiro! Ai que amor! Cicatou o que? Cicatou mesmo que eu vou fugir moleque! Ai que cima moleque! Ai que eu sou esperança! Tô trombeta sem saída moleque! Ai que eu sou esperança! Tô trombeta sem saída moleque! Ai o carro vai explodir moleque! Diga-me bem! Telesimos! Onde eu estou? LOL Você não sabe onde eu estou? Você não sabe? Onde eu estou? Ai que graças Vais melhor agarrar a volta Ui Eu apareci Vou agarrar a volta Cadê você? O seu pacotinho gostoso Uuuu Eu estou decapitando eles Olha que o puto em beleza Balas Balas para mim e minha Ela que está lá machendo dentro da minha mente E precisa que alguém lhe vá por mim Ai que eu vou fugir Vou cantar a dança Do Tchacacá Eu sou um moleque E aqui... ... ... ... ... ... Eu vou fazer a birra! 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 Até o que eu faço? O gajo está cheio de buracos! Eu tenho que ir a ver as umas chicas! Pessoal, eu já fui a roubar por um cão! Ele foi a roubar por um cão! Foi o Gabriel! É mentira! Ele foi a roubar por um cão! 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 Ele é a roubar por um cão! Ele foi a roubar por um cão! Enfim! long time! Final kill! Final kill! Não foi o final kill! Final kill! Foi o ultimo kill feito no jogo! João Cártiz Au! Doeu! Tchau! Maltinhas! Espero que tenham gostado do video deixem o vosso like no video e subscrevam-se no canal e essas tretas todas e o gabriel agora vai falar se acham bem que nós fazemos esta serie digam nos comentários o que se querem continuar de serie ou se querem outra serie o caneco e metam gostos e nós passam a palavra ao pessoal e agora vamos deixar a palavra ao daniel se inscreva-se no canal vão no canal do nelson e metam nos canais e vão lá e metam o daniel martins não tem foto sim ele faz grandes videos e há um video muito famoso o titulo é uma grande queda de daniel martins não foi ele a mandar a espeta e não posso dizer mais por causa que senão não era um video bem espero tenham gostado do video deixem o like e nos favoritos subscrevam-se no canal e agora tem a dizer aquele bye bye